Hoje vamos contar a história da primeira vez que um piloto brasileiro pontuou na Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como esta aqui que eu estou usando, entre tantas outras, e também para participar da Copa Botequim GP de Kart de 2021, que começa no dia 21 de fevereiro. Tanto para acessar a loja quanto para acessar as informações da Copa Botequim GP de Kart, é só clicar nos cards aqui em cima. Pilotos brasileiros já marcaram 3.421 pontos ao longo dos 71 anos de história da Fórmula 1, ficando na quarta posição do ranking de países atrás de Reino Unido, Alemanha e Finlândia. Mas a primeira vez que um piloto brasileiro pontuou na categoria foi a exatos 65 anos, no dia 22 de janeiro de 1956, no GP da Argentina, em Buenos Aires. O piloto Chico Landi, que já tinha disputado 5 corridas entre 1951 e 1953, sendo o primeiro piloto brasileiro a pilotar na categoria. três dessas corridas, inclusive, foram disputadas com uma equipe brasileira, a equipe bandeirante, que na verdade não era um construtor, mas eram carros da Maserati rebatizados. Nas estatísticas oficiais da Fórmula 1, está como equipe Maserati, mas o nome da equipe era equipe bandeirante. E o Chico Landi foi convidado pela Maserati a pilotar um de seus carros, o carro número 10, no GP inaugural da temporada de 56, que seria na Argentina, em Buenos Aires. Ele foi inscrito no carro 10 junto com o italiano Gerino Gerini. Isso porque naquela época as corridas eram mais longas. Essa, por exemplo, teve três horas de duração. Aqueles carros dos anos 50, aqueles volantes duros, aquela coisa toda, poderia realmente causar um desgaste muito grande. E o Chico Landi, nessa época, já estava com 48 anos e a equipe achou que ele não poderia não aguentar a corrida toda e eles queriam terminar a corrida com o carro. Então, escreveram os dois pilotos, que naquela época também era comum, ou seja, o que valia era o resultado do carro, então era comum que um carro tivesse, de repente, dois pilotos que se revezavam na pilotagem deles. E o Chico Landi largou. Ele foi que começou a corrida, ele se classificou na 11ª posição, largou, estava ali na 9ª posição e foi galgando algumas posições aí devido a algumas quebras e na volta 46 ele entregou o carro ao italiano ali na 6ª posição e o italiano seguiu a corrida, completou as 98 voltas na 4ª posição, graças também a outras quebras que aconteceram, eles chegaram na 4ª posição marcando 3 pontos. E aí, o carro marcou 3 pontos e esses 3 pontos foram divididos. 1,5 ponto para a Chico Landi, 1,5 ponto para o italiano Gerino Gerini. O curioso dessa corrida é que a vitória também foi dividida, né? O Juan Manuel Fangio ganhou a corrida, cruzou a linha de chegada em 1º com a Ferrari do seu companheiro, Luiz de Musso, porque na volta 22 a Ferrari do Fangio, a Ferrari que o Fangio largou teve problemas e a equipe ordenou que ele fosse para o boxe, ordenou que o Luiz de Musso fosse para o boxe e cedesse o carro ao Fangio. Nesse caso, o Fangio ficou com 5 pontos e o Musso ficou com 4 pontos, né? Os 9 da vitória, não foi dividido igualmente porque o Fangio guiou por mais tempo que o italiano. Essa, inclusive, foi a única vez que o italiano venceu a prova. Chico Landi morreu aos 81 anos em 1989, mas seu legado ficará para sempre na história da Fórmula 1. E esse foi os primeiros pontos do Brasil, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quiser também, pode se tornar um apoiador do canal, pode só clicar em Seja Membro, você apoia o canal, recebe conteúdo exclusivo, além de poder participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Também convido vocês a conhecer o nosso grupo no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho